Não vou entrar em detalhes dele agora, porque é grande, é um projeto grande, mas a gente precisa discutir isso aqui com carinho, porque também, como em doas também tem direito, e vários direitos, nós também estamos entrando com direito aqui, é a prioridade para essa discussão. O projeto de 2003, senhor presidente, só acredito que a gente bota ele na quinta-feira, ou na segunda, pelo parecer da comissão, porque agora ele está liberado, mas a lei agora eu acredito que ele esteja liberado, porque foi cobrado a respeito disso, então eu preciso que o voto permite o que possível.